Vamos remover mais um óleo do diferencial dianteiro de um S10. Começou a chuva, vamos ver como é que tá esse óleo aí, vamos acompanhar? Olha aí, olha a cor do óleo. Ei dona S10, aonde entra essa água? Tem uma contaminação, né? Tem uma contaminação de água, que senão o óleo não ficaria essa cor aí que vocês estão vendo leitosa, esbranquiçada. Toda vez que o óleo vira esse doce de leite, esse café com leite, é sinal que tem água. E um desgaste, dor, e uma contaminação por uso mesmo, beleza? S10, revisão de lubrificação. E o diferencial, mais uma vez, contaminado com água, tem menos do que a gente já viu. Vamos conferir esse serviço aí, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Sim! O seu canal preferido. Como diz o apresentador mig, preferido. Então, já dá o like. Dá esse like. E sabe por quê? Porque eu digo por mim mesmo. Às vezes eu estou assistindo vídeo de outros canais. Vídeo de pregação, vídeo de motivação, palestra. Enfim, de mecânica, assisto canal de outros canais de mecânica também. Por que não? E aí eu gostei do vídeo. Acabou o vídeo, entra outro e esqueci de dar o like. Aí eu não volto lá e fica sem o like. Então, já começa com o like aí. Não faça mais nada a não ser o like. E, já que você deu o like, se inscreveu no canal já. Dê essa força para a gente. Fortalecemos, fortaleçamos o nosso canal. Olha aí, para os chevrolistas do BDA 4x4, S10 fazendo revisão de lubrificação. Então, o que é revisão de lubrificação? A gente troca todos os olhos debaixo da caminhonete. Todos e mais alguns em cima também. Motor e filtros. E vamos ver parte de olho e direção e tudo. Show de bola? Vamos agarrar na orelha. O que vocês querem ver é caminhonete? Certamente que sim. Quem é melhor para estar no comando do ataque dessa revisão do que ele mesmo? O Mr. 4x4. Eu tenho que inventar um nome para cada um. Estão com ciúmes do Mr. 4x4 do milionário. Não é milionário? Não, do Mr. Hyrux, né? É assim mesmo. Isso aí é uma família. Eu sempre digo, nós somos uma família. Como vocês viram aí na introdução do vídeo, o óleo do diferencial dianteiro já estava com aquela aguinha tradicional dele. Até estavam quantos mil? Dez. Dez mil quilômetros esse óleo aí. Essa caminhonete faz revisão conosco aqui de 10 em 10 e essa aí tinha 10 mil. Então, como eu disse para vocês, eu estou trocando os óleos do diferencial dianteiro das caminhonetes que eu cuido aqui de 10 em 10 mil das S10. Os outros vai de 20 em 20, 40 em 40. Depende da aplicação. Não adianta ficar com o nome de apresentador, de jornalista maluco da internet aí, que diz que o óleo do câmbio é eterno. E nem do manual. Aqui é conhecimento empírico. Aqui é a gente que decide como é que tem que ser feito. Esse filtro que vocês estão vendo aí é o milionário tirando o filtro de combustível. Beleza? O milionário tirando o filtro de combustível. Ele está usando luva química, tá? Eu não vou usar aquela de tecido dele para não molhar, mas ele usa luva química ali, tá, moçada, do BDA? E olha aqui. O freio terá que ser feito também. Aí vocês já conhecem, né? Esse mesmo jornalista falou que freio traseiro não tem o que sujar. O que seria isso aqui na tela? Veja aí. O que seria isso aí na tela, hein? Beleza. Vamos trocar o líquido diferencial traseiro. Ó, aquele sistema do suspiro da caminhonete, ó. Do respiro, tá aqui. Certinho, tem uma conexão aqui. A mangueira vai lá no alto, ó. Passa por cima do tanque, ó. Vai lá beirando a carroceria. Para chegar no suspiro de diferencial traseiro, tem que entrar água dentro da caminhonete. Então, ó. Olha que interessante essa sapata aqui, ó. Ela, vamos dizer assim, de... A parte de fibra, se você olhar aqui na lateral, Tá um meia-vidão. Tá um meia-vidão. Tipo um terço de vida, que eu diria. Um terço de vida, né? Um quarto de vida. Mas olha aqui. A rachadura. Já causou o cisalhamento da fibra. Rachou, gente? Isso aí? Troca. Isso aí daqui a pouco solta pedaço aí. Solta pedaço. Aí esse pedaço vai parar na campana. Vai rodar aqui dentro. Vai pegar nessas travinhas aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, pega ali. Ou quebra uma peça dessa. Ou trava a roda. Enfim. Tem que... Fazer a troca. Não importa. E sem falar... Vamos supor que tivesse boa de fibra. Mas tivesse rachada. Tem que trocar. Sem falar que a dianteira tá fina mesmo. Tá fina. Realmente fina. Então tem que trocar. Então ela tem desgaste na sapata dianteira e tá rachada a traseira. Vamos dar um confere do outro lado e ver se tá rachada também. Também. Também tá rachada, ó. Olha aí. E essa tá mais rachada, vamos dizer assim. Tá totalmente rachada. A dianteira também. Então sapata de freio estão rachadas. Tem que ser trocadas. As buchas do jumelo aqui. Tá começando a soltar pedaço aqui. Você vê aqui, milionário. Os jumelos tem que... As de baixo estão... É sempre as de baixo que estraga mais. E o milionário ali agarrado na orelha. Já trocou da transferência aqui? Não. Vou soltar. Só limpinho. Ah, você limpou, né? Olha aí. Não. Dá uma olhada no capricho do milionário. Ele limpou os dois bujão pra tirar o óleo. Olha lá aqui. Vocês estão vendo a diferença aqui? Como tá limpinho aqui. E tá limpinho ali? Ei, milionário. Não troco você por um caminhão de ouro, milionário. É um menino de ouro, meu Deus do céu. Filho de dona santinha. Menino de ouro. Olha aí. E aqui na frente, disco pastilha. Você falou, né, milionário? Um rebarbo, duas que a pastilha já tá fina. Ó, a pastilha tá fina. E o disco tem rebarba. Certo? Aí você some essa rebarba aqui. A rebarba é no alto. Certo? Não sei se você consegue ver no vídeo aí. Olha aí. Olha lá. Tá vendo a rebarba aqui, ó? Então, a rebarba é pro alto. Esse risco no meio aqui, ó. Tá vendo o risco aqui? Tá fundo. Aí pra você tirar esse fundo aqui do meio e esse alto aqui, aí você olhou na lateral do disco, não vai sobrar nada. Vai ficar fino que nem um papel. E então, o que tem que fazer? Trocar o disco. Beleza? Somando esses dois desgastes irregulares, tem que fazer a troca do disco. Beleza? Vamos fazer o rodízio dessa caminete também. Vamos fazer o rodízio dela. Alinhamento, balanceamento e rodízio. Show de bola? Então, é isso aí. Quando for olhar a freio traseiro, tem que tirar a campana, você viu? Porque olhando ali por dentro, ó, tá bom o freio, mas a sapata tá rachada, entendeu? Então, se não tira a campana, você não ia ver que a sapata tá rachada. Palavra do milionário. Vocês não vão ficar com a palavra do milionário ou do jornalista aí, especialista? Foi aquilo que eu falei pra vocês. A sapata, essa de trás, ainda tem fibra pra desgastar, mas tá rachada. Se não tira, a lambança. Ó, parece a janelinha aqui, ó. Se olhando aqui pra lá, ó, tá um desgaste que poderia te enganar, vamos dizer assim. Você olha assim, nossa, tá boa de fibra, tá vendo? Olha lá. Vem aqui, ó. Aí você tira a campana e olha o que você acha. Rachadura, como eu apresentei pra vocês. Então, moçada do BD, guerreiros do BD, a Netão, essa caminete tá com uns mil quilômetros. Eu vou ver já já, assim que chegar as delas aqui, eu já vejo aqui e já confiro com vocês. Show de bola? E olha o milionário lá, ó. Você viu o talento que ele tava dando ali? Limpando ali, onde... Ali o alojamento, o suporte, o... O alojamento do filtro aqui, ó. A caixa do filtro. Que esses fios de combustível da S10, eles ficam dentro de uma caixinha, ó. Tá vendo? Dentro dessa caixinha aqui, ó. E olha aí. Beleza? Show de bola, né? Vamos lá que tem alguém me ligando aqui. E aí 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 Fica 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 Sendo o diferencial dianteiro, olha aqui, olha o novinho saindo aí, vocês estão vendo? Dica de ouro, hein? Já expliquei isso em outros vídeos, mas é sempre bom reforçar que essa é a pergunta que o pessoal sempre faz. Aqui, ó, o nível dessas caixas aqui é o bujão superior. Tá no nível? Chegou o óleo aqui no bujão superior? Tá no nível, certo? Aí pra você garantir, você deixa esse fiozinho de azeite aqui, ó, que tá escorrendo, ó. Esse fiozinho de azeite que você tem certeza que tá no nível. Então esse fiozinho de azeite aí é, digamos, a marca registrada pra você ter certeza que tá no nível, no risco de faltar ou sobrar. E é muito importante você não, é, não colocar o bujão superior logo em seguida. Você abastece e já coloca o bujão superior, não. Deixa escorrer esse pouquinho aqui, tira esse excesso. Eu já vi câmbio a gente montar com excesso e sair até pelo suspiro. Porque o mecânico colocou óleo e não esperou dar esse talento aí. Nesse serviço trocamos também o semi-eixo, olha aí. O semi-eixo, dianteiro, só tem dianteiro, né? A traseira a gente chama aqui de ponta de eixo. Do lado esquerdo, do lado motorista. E diz que partilha, mas o milionário tá um ninja gol. Ele já montou tudo, mas olha o disco novo aí, ó. Certo? Disco novo, balanceado. 100%. E esse procedimento ali, de colocar, deixar escorrer um pouco, foi feito em todos, tá? Feito aqui, no traseiro, mas aí a gente passa um limpo contato. Feito aqui na carreira de transferência. Também. E no câmbio também, trocou o óleo do câmbio também, tá? Trocou o óleo do câmbio também. Olha o bujão limpinho, esse milionário. Nota 10, né? Desligou o flash, vocês perceberam? A bateria do celular chegou a 15%. Fazia tempo e não acabava assim a bateria, milionário. Foi a 15%. Beleza, vamos encerrar esse vídeo. Daqui a pouco, vai para o alinhamento, né? Depois do almoço tem que trocar a busca do estabilador ainda. Não, tranquilo. Então, depois do almoço a gente termina esse vídeo. Show que eu vou carregar o celular. S10, revisão de lubrificação pronta. Óleo do motor trocado, filtros trocados, far de óleo de câmbio, freio, baba de águia. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos escutar a melodia desse motor Chevrolet aqui? Então vamos. Opa, pacapê do meu sonho. Beleza! 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 É um urso, né? Um urso selvagem. Olha só que interessante aqui. A mangueira do intercúleo. Acelera de novo aí, milionário. Olha como é que ela estufa quando acelera. Verdadeiramente pulsa quando acelera. Interessante, né? Interessante, né? Gostou desse vídeo aí? Gostou desse vídeo? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Conhece o apresentador Miguel? Aí ele... Então se inscreve nesse canal. Que aqui é o BDA, o seu canal de caminhonete. Preferido. Preferido. Para fazer aí, preferido. Quem está comendo? Mostra o que está comendo aí. É isso aí. Águia automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Caminhonete. E aí E aí E aí Tchau.